Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Seguinte meu povo, vamos trocar uma ideia porque o Atlético venceu mais uma em Copas, né? Tá virando especialidade da casa, jogos, mata-mata. A gente até brincou na live mais cedo falando que o Atlético precisa fazer um abaixo-assinado para o Brasileirão voltar a ser mata-mata para a gente ter uma chance de conquistar esse bicampeonato. Mas enquanto isso não acontece, foco na Copa Sul-Americana, foco na Copa do Brasil. O Atlético se aproxima de uma classificação contra o Santos. Óbvio que o jogo da Vila ainda vai ser muito complicado, óbvio que o jogo da Vila ainda vai ser muito difícil, mas acreditando sempre que o Atlético pode chegar lá. Afinal, é um time melhor, é um time mais talentoso, mostrou isso no jogo de ida. Teve um volume ofensivo muito imponente, assim. Confesso que nem no jogo contra a LDU eu vi um Atlético com tanta facilidade e criando tantas chances. É um ponto para a gente comemorar, sabe? Gente, que desde o começo da temporada vi um Atlético com dificuldade de fazer mais gols. Se a gente pegar o Atlético que estreia na Copa Sul-Americana contra o Alcas e esse Atlético do jogo contra o Santos, vão achar que são times completamente diferentes. E na real são, né? A gente só tem a camiseta, alguns jogadores ficaram ali, mas de qualquer maneira é um Atlético que vem crescendo cada vez mais e crescendo em meio às dificuldades, tá? A gente vai perdendo os jogadores, a gente perdeu o Matheus Babi, a gente perdeu o nosso ponto esquerdo titular, que era o Vitinho, e mesmo assim o Atlético vai encontrando soluções. Ontem teve a entrada do Jader como titular e deu uma resposta muito boa, sabe? Deu uma resposta muito significativa. Tem a chegada do Pedro Rocha, que é um jogador mais experiente, que eu tenho certeza que vai nos ajudar. Então é um Atlético que, no final das contas, vai se reinventando, vai se superando em meio às dificuldades que a temporada apresenta. E, cara, nesses jogos que o Atlético costuma ir bem, eu vou fazer um desafio para você. Se você for lá nos sites de estatística, pegar SofaScore, FoodStats, você vai ver que o Atlético tem um lado preferido e é o seu lado esquerdo, sabe? O Atlético naturalmente opta por jogar mais pelo aquele lado, ou até pela concentração de talento que tem ali. Existem algumas zonas do campo que jogadores muito talentosos se encontram, sabe? Vou botar na balança aqui. Zagueiros. Pela direita, Pedro Henrique. Pela esquerda, Thiago Heleno. A gente vê o zagueiro pela esquerda se sobressaindo. Thiago Heleno constrói melhor. O Thiago Heleno é um zagueiro melhor que o Pedro Henrique. Laterais. Marcinho de um lado, apesar de gostar bastante do Marcinho, do outro tem o Águia, que é um lateral melhor, um lateral mais pronto, um lateral que avança mais, sabe? Então, esquerda se sobressaindo de novo. Volante. Você tem um jogador como o Christian pela esquerda, um jogador como o Richard pela direita. Níveis diferentes, características diferentes, sabe? Aí você tem um Jader auxiliando, você tem um Teranes a todo momento encostando por ali, sabe? Então, naturalmente, o Atlético tem essa tendência de jogar por esse lado, e as coisas vêm dando certo consideravelmente quando o Atlético opta por criar uma superioridade numérica por ali. E a gente fez até brincadeira dos três mosqueteiros, né? Citando Jader, Christian e Águia. Mas, mesmo com o Vitinho, tá? Mesmo com o Vitinho, Christian e Águia potencializam muito esse jogador mais à frente. O Águia é um cara que tem uma saída de bola qualificada, é um cara que consegue botar o jogador num contra um. Em vários e vários e vários jogos, você tinha o Vitinho e Águia sendo os jogadores que mais trocavam passos do Atlético entre si, e o Christian sempre chegando para auxiliar. O Christian parece que é um coadjuvante nessa situação, mas longe, longe, longe disso. O Christian é um jogador tão importante quanto, porque é um jogador que consegue sair da pressão, o cara que consegue solucionar algumas questões ali, pô, o lado direito da defesa adversária vem pressionar. É o Christian que ele consegue buscar alternativas, ou buscar uma inversão de jogo, ou acelerar o passe, ter uma capacidade de se livrar daquela marcação com um dois, com um jogo de corpo, com um lance de drible, sabe? Então, ontem eu estava até conversando isso com o Luiz Breda, na live pós-jogo. O Christian, ele normalizou muito as atuações dele em um nível muito alto. Então, não vou machucar que o Christian não joga bem, não vou machucar que o Christian não é um jogador que a gente tem que destacar, que tem que destacar demais, sabe? Porque você olha o Richard, que é o volante que a gente pode comparar. Você tem muito mais qualidade no Christian, sabe? Assim como você tem muita mais qualidade no Abner. O Abner é um jogador criativo, o Abner é aquele jogador que a todo momento está pensando em como potencializar os seus companheiros. Muita gente fala que o Atlético não tem um jogo coletivo. O jogo do Atlético é 100% coletivo e principalmente desse lado, sabe? Principalmente desse lado. O Atlético busca essas aproximações no campo todo, né? E precisa buscar essas aproximações no campo todo. Mas é aquele ditado que a gente já está cansado, cansado, cansado de ouvir. Cansado! A bola segue o craque. A bola segue onde tem talento. A bola naturalmente vai estar onde os melhores jogadores do time estão. E a gente vai entrar em outra discussão aqui, padrões de jogo. Quantas vezes a gente não viu o Nicão, que hoje eu considero o nosso melhor jogador novamente, buscar inversões para esse lado esquerdo com mais gente, com mais volume, chegar e criar jogadas, sabe? O Atlético perde o Vitinho. O Atlético cria uma situação ali de um certo desespero, mais por parte da torcida. Porque pensar, agora vai jogar o Carlos Eduardo. Agora vai ser titular absoluto. E eu acho legal a gente relembrar alguns lances do jogo contra o próprio Santos, que eu acho que aquele lado esquerdo funcionou muito bem, para a gente destacar ainda mais a atuação. Você sabe quais foram os dois jogadores que mais deram assistência para a finalização? Os dois jogadores que mais criaram situações de perigo para o Atlético? Jader e Abner. O Abner não foi tão bem no quesito finalização, mas na hora ali do mecanismo de criar jogo, de sempre ser uma peça importante, de dar largura, de dar amplitude nos momentos que o Jader vinha para dentro, o Abner fazia muito bem. Muito, muito, muito bem. Não perdeu nenhuma dividida assim como não perdeu nenhuma dividida contra o Corinthians. Então a gente tem o melhor lateral esquerdo do país. A gente tem, talvez, um dos melhores meio-campistas. Com certeza é o que mais cresce no futebol brasileiro. A maturidade que o Christian vem adquirindo nessa temporada é uma maturidade bem significativa. É uma maturidade que, às vezes, os jogadores demoram dois, três anos para alcançar. O Christian está conseguindo mais rápido, o Christian está conseguindo de maneira mais leve, sabe? A evolução do Christian, em vários momentos, é imperceptível. E ele chega ontem, levou o perigo ao gol do João Paulo com uma finalização de fora da área. Tem essa característica. Além de entrar na área muito bem, como foi no jogo contra a DBU, mas tem essa característica de chutar de longe, ser um jogador corajoso. Trabalha muito bem nas entrelinhas. Ontem teve uma jogada, cara, que quase saiu um gol contra, que foi uma tabelinha de Jader e Christian nas entrelinhas, sempre se procurando. O Christian dá um passo de letra. Aquilo ali é talento puro, cara. Aquilo ali é talento puro. Esses são jogadores jovens. Eu acho que o fato de serem jogadores jovens faz eles se entenderem melhor também, sabe? Pode parecer uma bobeira das grandes, mas não é, cara. Quando você tem um comprometimento ali dos jogadores feitos por uma amizade, dos caras se encontrarem, dos caras se entenderem, eu esqueci como se fala isso no futebol, cara, mas é um entrosamento pessoal mesmo. As coisas naturalmente funcionam bem, sabe? O Atlético tem tudo para fazer um grande time jovem para a temporada que vem e no momento que esses jovens brilham, o Atlético tende a crescer. Vocês acham por que o Terence, na maioria das vezes, encosta no lado esquerdo? Porque o jogo acontece ali, sabe? Não que o nosso lado direito seja ruim, como eu falei. É o lado direito de Nicão e Marcinho. Só isso credencia ser um lado direito de potência, de qualidade. São os principais garções do time na temporada, sabe? Mas o jogo, ele desenvolve melhor por ali. A atuação do Jader ontem, cara, a gente já fez até vídeo destacando exclusivamente a atuação do Jader. Mas o que foi a atuação do Jader contra o Santos? De uma personalidade, de uma coragem, mete uma bola na trave, dá duas assistências para a finalização, recupera bolas de ataque, cria situações de jogo. Então, é o lado que o Antônio tem o talento mais puro que ele poderia ter, sabe? Já tinha com o Vitinho, volta a ter com o Jader. Busca uma solução muito coerente, méritos para o Antônio, sabe? E a temporada é isso aí mesmo. É ter problema, busca a solução. Ter problema, busca a solução, sabe? É um atlético que eu vejo que ele está cada vez mais maduro nessa questão de entender por onde vai ter esses mecanismos ofensivos, sabe? E na próxima temporada eu busquei até um time mais equilibrado, né? Com o zagueiro tão qualificado pelo lado direito, com o lateral mais compatível ao lado esquerdo. Acho difícil a gente achar um lateral direito no nível do Abner. Acho que o Marcinho já é um bom jogador. Mas muito importante, porque às vezes Abner e Cristian ficam muito discretos numa terra de Vitinho, numa terra de Babi, numa terra de Teran, de Nicão. Jogadores que chamam mais atenção. Evidentemente você tem o Jader sendo a menina dos olhos da torcida nesse momento. Mas, cara, é muito importante mesmo a gente destacar como esses dois jogadores são peças que potencializam o jogo dos companheiros. São facilitadores. Então o nosso lado esquerdo volta a ter três mosqueteiros por ali. Evidentemente o Pedro Rocha quando entrar vai ter uma importância muito significativa. Acho que o Pedro chega para ser titular, mas nesse momento vamos desfrutar desses jovens. E o Pedro com certeza vai ser uma peça que daqui a pouco a gente vai estar conversando. Das dobradinhas de Abner e Pedro. Do Cristian se lendo o Pedro. Do Teran se encostando ali junto com o Pedro. O Pedro vai ser um jogador muito importante, cara. O cartão de visitas do Pedro no jogo contra o Santos é bem bom. Óbvio que ainda está fora de ritmo. Óbvio que ainda não é aquele Pedro Rocha que a gente viu no Grêmio de muita intensidade, de muita velocidade. Mas vai voltar a ser em algum momento. Vocês não tenham dúvida disso. Então, Pedro Rocha, Jader, Teran, Cristian, Abner. O próprio Fasson em algum momento. O próprio Nicolas, acho que fez atuações agradáveis. Thiago Eliano, todos eles deixam esse lado esquerdo do Atlético muito mais forte. Muito mais forte mesmo.